Ainda pelo italiano, Lázio Iuginesi. Aos 3 minutos do primeiro tempo, Crespo de cabeça fez 1 a 0, Lázio. Ainda no primeiro tempo, aos 15 minutos, outra vez Crespo. Ele recebe na frente, domina, sai do zagueiro e do goleiro e manda para as redes. Lázio 2 a 0. A Udinese descontou aos 28 minutos com o Fiore, cobrando o pênalti. Mas aos 40 minutos, Castromã definiu o placar. Lázio 3, Udinese 1.